Certo, então, na ação penal 155-49-32-38, continuidade do depoimento do Sr. Renato de Souza Duque, continuidade com a palavra da defesa do próprio Cusado. Eu estou satisfeito, senhor. Esse processo foi o primeiro expressivo. E as outras participações, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, muito obrigado. Certo, só para agradecer, quando foi esse último encontro que o senhor disse? Esse último encontro foi em julho de 2014. Foi aonde? Foi no aeroporto Congonhas. Angar da Tã, isso? Angar da Tã. Eu tenho passagem, tenho... Acredito que tenha infra-aero, que eu tive que me registrar para passar, para ir para o Angar. Mas quem lhe chamou foi o ex-presidente diretamente ou por intermédio de alguém? Por intermédio do Vacari. Do Vacari. Às três ocasiões. Bom, tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Eu comecei agradecendo e quero terminar agradecendo a oportunidade. Eu saio muito mais leve de ter falado. Mas eu sempre quis esclarecer. O que eu queria deixar claro, Neitíssimo, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Nessa situação que a gente vive, vou fazer uma comparação com o teatro. Eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Então, eu quero pagar pelo que eu fiz. Hoje, eu já estou há mais de dois anos e dois meses em prisão preventiva. Eu acho que tinha toda a razão do receio de ter outras contas no exterior. Eu não sei, hoje, depois de tanto tempo, e com todos esses acordos internacionais que eu sei que o governo brasileiro tem com os governos estrangeiros, espero que essa dúvida que existia, com certeza cabível, tenha se dissipado. E eu quero me colocar à disposição para esclarecer qualquer coisa, tudo que tiver ao meu alcance e a qualquer momento. Disponibilizar todas as provas que eu tiver. Ou seja, eu estou aqui para passar essa história limpo. Hoje, como eu falei, eu sou preso com mais tempo. Isso tem a decorrência do sofrimento pessoal, mas principalmente o da família. Então, era isso que eu queria falar. Um último esclarecimento que me ocorreu aqui enquanto o senhor falava. O senhor teve encontros também com o senhor Antônio Palocci, no qual foram tratados esses assuntos relativos às sondas? Não, senhor. Esse assunto nunca tratamos. Tá certo. Então, eu vou declarar encerrado esse depoimento. Podemos interromper a conversa.